Bem, vamos continuar aqui vendo outros materiais e selecionando aquele nosso segundo material, vamos ainda dentro do Legacy Shaders, continuar vendo aqui os tipos e aqui existe um material muito importante chamado Transparent. O material Transparent significa que ele vai usar uma textura, o canal Alpha de uma textura, para dizer qual é a transparência de cada pixel. Então vamos pegar um Transparent difuso mesmo. Essa textura aqui que a gente selecionou não tem nada no Alpha inclusive. Vamos selecionar aqui uma textura qualquer, por exemplo, essa daqui, certo? E vejam que essa matéria, essa textura, que inclusive está aqui, a gente pode dar uma olhada, tem um Alpha e esse Alpha são esses, significa que essas partes brancas são opacas e as partes pretas são transparentes. Uma imagem ela pode ser de três canais RGB e ela pode ter quatro canais em alguns casos, que além dos três bytes ela vai ter mais um, que é o Alpha. O canal Alpha é um valor que não diz a cor daquele pixel, mas diz quão transparente é aquele pixel. E o Alpha é muito usado, por exemplo, para sprites em 2D, para a gente representar objetos que vão ter transparência. O Alpha vai ter que ser editado no editor de imagens, no Photoshop, no Illustrator, em um lugar onde a gente desenha a figura e marque onde são os pontos transparentes. Neste caso, veja que nós temos o desenho de uma cerca e é coincidindo com o desenho da cerca, onde não tem nada preto aqui no Alpha, mostrando que na verdade é transparente. Então no momento que a gente colocou aqui o Alpha como sendo um material como sendo transparente, ele automaticamente já pegou o Alpha e colocou onde tem Alpha valendo preto como transparente. Vamos aumentar aqui e veja que essa é uma forma bem interessante da gente fazer uma grade. Seria muito complicado, por exemplo, a gente fazer isso através de um modelo. O único problema que nós podemos ver aqui é que nós não temos a parte de trás da malha. Isso porque os normais estão apontados para o lado oposto. Depois nós vamos ter que corrigir esse problema. Bom, até agora a gente viu aqui os Legacy Shaders, que são digamos assim os shaders clássicos, históricos do Unity e que também na verdade são muito comuns no OpenGL e na maior parte do uso das aplicações gráficas. O Unity nos oferece aqui uma biblioteca enorme de vários outros shaders. Nós já vamos falar do Standard, que é uma espécie de padrão e que a gente consegue fazer praticamente tudo lá. Mas ele tem alguns probleminhos. Um deles é que, por exemplo, o Standard às vezes não é suportado por placas gráficas menos robustas, por exemplo, por GPUs de smartphones. Aliás, se a gente quiser usar um smartphone, se este jogo está sendo feito por uma GPU de smartphone, é recomendado a gente usar os shaders de smartphones, que são os shaders mais apropriados para a capacidade do smartphone. Bem, antes de vermos aí o Standard, que é um shader baseado em PBR, em Física Based Rendering, vamos ver aqui um Skybox. O Skybox é o material que a gente vai usar para envolver um cenário. Ele tem algumas características, porque ele é um material que não reage à luz. Nós não queremos que o fundo tenha assombreamento, nem nada. E ele também vai ser invariante às transformações e não vai ser aplicado a nenhum objeto, a nenhum GameObject propriamente dito. É como se houvesse um objeto fantasma aí por trás, onde esse material vai ser aplicado. O Skybox pode ser de vários tipos. O mais padrão de todos é o 6 lados. Seis lados, basicamente, nós vamos dizer qual é a textura para cada... para cada face desse cubo. Qual é a textura de frente, qual é a textura de trás, qual é a textura de lado... left, right, up, down... e assim montamos esse cubo. Bom, a gente teria que preparar uma imagem para isso, cortando, digamos assim, uma imagem em vários pedacinhos. Aqui a gente tem... a gente já importou um... eu importei aqui, então em back vamos colocar essa aqui. Vamos montar baseado nessa... nesse Skybox que eu trouxe. Vejam que eu preenchi aqui todas as texturas, de acordo com a imagem. E agora a gente precisa aplicar esse Skybox. Esse Skybox nós vamos ter apenas um por cena. E a gente coloca aqui no... no... na ferramenta de lighting, de iluminação, onde nós vamos ter aqui o component... environment. E aqui nós escolhemos qual é o Skybox que está sendo usado. no nosso caso se chama... é... segundo... segundo... está aqui. Pronto. Então meu cenário agora está... veja que está com esse Skybox. E esse Skybox também vai ser... pode vir a ser usado para o environment mapping, como nós vamos já já fazer. Então para não destruirmos aí o... nosso material de Skybox, vamos criar aqui um terceiro material. E agora esse terceiro nós já vamos usar o shader Standard, que é o... que é baseado no PBR. Bem, o Standard tem um componente chamado albedo, que é, digamos assim, a cor principal do... do material. Vamos, inclusive, colocar a esfera com esse material. lá... é... e... e o albedo nada mais é do que a cor... como se fosse a cor difusa lá do nosso material, né? E... e... na verdade, vamos colocar branco... para a gente poder... é... ter uma textura... aqui. Então, aqui no... no... no material Standard tem um componente chamado Metallic, que é... não é que todo material vai ser metálico, a gente só vai fazer materiais metálicos com o Standard. Na verdade, a gente pode fazer qualquer um, mas... aqui a gente vai dizer assim, o quanto de componente, quanto de características de metal esse material vem a ter. Zero significa que ele não é metal. Se a gente tiver aumentando aqui, ele tem as... nós vamos dando mais características de metal a ele. Então, aqui, ele já é, digamos assim, 47%, talvez seja muito de metal. Ah... bem, o Smoothness está relacionado com o componente... é... com o componente especular... ah... dentro do... dentro do... desse material Standard. Veja, quanto mais... se a gente coloca, é mais polido ele é. Portanto, mais... é... mais espelhado ele tende a ser. O Normal Map... bem, já sabemos... é... é... quanto que ele tem de... de... rugosidade, a partir da deformação. Veja, a gente pode colocar valores bem altos, a gente chega até a... Criar uma saturação aí... e colocar um valor pequeno, como se fosse um pequeno metal... Uma pedra de cobre, alguma coisa do tipo. Ah... bem, o Height Map... é o... Aquilo que a gente falou, não vou colocar aqui, porque eu não tenho uma textura adequada... Mas o Height Map, ele realmente vai criar uma deformação na geometria... Tirando essa característica de objeto... Ah... onde a gente só tem a manipulação das normais. Ah... Ah... O Oclusion... é... nós vamos poder simular uma iluminação... Ah... um sombreamento que não é produzido pela luz. Então, se eu colocar aqui, por exemplo... Essa textura... Nós estamos aqui simulando... Como se fosse... É... Essa textura estivesse... É... mapeando sombras ou não... Dentro da... da iluminação produzida pelo... Pela luz do... do ambiente. Vamos... Vir aqui e colocar... Minha... Ah... Bem... Emissão... É... Quanto que este material emite de luz? E... É... Isso... A gente vai usar quando o material, ele... Ele tem uma certa qualidade de luz própria. E aí o sombreamento vai diminuindo. Não é... Não é muito complicado de entender e a gente basicamente pode colocar aqui. Uma cor mesmo, por exemplo... Ele... Vamos supor que ele emite uma luz amarelada. Certo? É... E aí a gente... Vai aumentar a intensidade aqui dele. Certo? Então... Se a gente colocar totalmente branco, ele emite... Uma luz dessa cor. Certo? Amarelada. Uma luz assim. E a gente pode colocar parcialmente emissore. E... Parcialmente não. Como se fosse... Um objeto incandescente, por exemplo... Seria... Mais ou menos assim. Certo? Ah... Exato. E quanto mais incandescente ele for... Quanto mais emissão ele vai ter. A gente colocar preto... Significa que ele não tem emissão nenhuma. Caso a gente queira que esse material tenha transparência aqui no standard. Então nós vamos dizer que ele é... Tem uma transparência e a gente pode dizer cut out. Que basicamente ele corta... Ele não aparece as partes que são transparentes. Essa textura não tem off. Então a gente não vai ver absolutamente nenhuma mudança. Mas se a gente vier aqui... Encontrar aquela textura... Que tem transparência. Então aqui... Nós vamos ver... Que ele tem... Que ele tem essa transparência. Certo? Vamos desfazer... Para voltar a textura que estava antes.